Ia, ia, iavel Ia, ia, iavel Ia, ia, iavel Eu sou grato por tudo O que tenho O tesouro maior desse mundo E foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria em todo o tempo Tenho amigos, família e muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Louvarei ao Senhor em todo o tempo Seu amor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Seu Jesus Cristo será sempre minha canção Ia, 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 iavel Ia, 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 iavel Eu é Senhor da nossa rocha Ia, 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 iavel Ia, 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 vel Louvarei ao Senhor em todo o tempo O amor estará continuamente Estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre minha canção Ia, 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 vel Ia, 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 vel Ia, 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 vel Ia, 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 vel Ia, 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 vel Tu serás sempre minha canção